Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life Afters. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar aqui, tá? A nossa conta do zero, capítulo de número 2. Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já gravei a gameplay de número 1, começando do zero, tá? E agora a gente vai concluir aqui a segunda parte, beleza? Para lembrar que já é a terceira playlist que eu estou criando aqui deste jogo. Então, se você está chegando aí, tem também na descrição o link dos grupos aí do WhatsApp para você poder entrar e interagir aí com a galera, beleza? Então vamos seguir aqui e falar com a Rachel. Ela vai estar aqui para frente, aqui ó. Mesmo, bem tranquilo, tá? A segunda gameplay eu deixei toda traduzida, então se você quiser ver a gameplay traduzida, vou deixar na descrição aí também, beleza? Você foi desfazada pelos infectados! A ameaça foi severamente infectada, como poderia ser isso? É porque eu escolhi, né, mano, o evento lá do... Já estou infectado, tá? Olha lá, vamos ver como é que está... Ah, tadinha dela, mano! Ela está infectada, tá com cara de triste, né? Vamos lá! Olha lá, ela está caída, baqueada... O que aconteceu? Olha a carinha dos indivíduos ali, a gente vai virar um Renavent! Então vamos aqui, falar com ele, tá? Eu gravei também na minha conta principal esse evento aqui já, tá? Bem legal! Aqui já pulou, já logo pra... Beleza! Já vamos lá... Pra área de... Quarentena, digamos. Beleza, chegamos aqui, é isso mesmo, tá? Aquele evento lá, só que agora eu estou com um personagem aqui diferente. Estamos realmente corta-handidos. Alguém aqui recebeu o tratamento Revenant, mas... Não está parecendo muito bem. Você só precisa ajudar a nos carregá-la no banheiro lá, por favor. Ah, vamos lá, tá bom, vamos lá fazer ajuda aqui, o suporte. Valeu lembrar que essa daqui, galera, é a gameplay do zero, fazendo um evento aqui, com a transformação do Revenant, né? Eu acho que fala assim. Beleza? Vamos deixar ela aqui, ó. Então, você tem o que foi a falar com a Fenrir, você quer dizer que alguém quer vir a Revenant? Ah, todo mundo quer se tornar um Revenant, como se fosse uma... Você não tinha ideia. Todos os Revenants foram de volta para Helen. Sua vida até a morte é o nosso módulo e a fé. As pessoas sem fé não deveriam nos juntar. Por favor, não vá mais longe. A probabilidade de se tornar um Revenant é muito pequena. Não há como que podemos tirar isso. A infecção foi meu amigo. Ele era um humano como nós. Mas ele se tornou um infecção em frente de mim. Você está pronto para começar o tratamento? Agora vamos começar a transformação de Revenant. A Revenant. Mas... Você está realmente seguro sobre isso? Você deve saber que muitas pessoas não conseguem isso do que você tem visto até agora. Parece que você não conseguiu fazer a morte. Então, volte para o chão. Boa sorte. 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 E a transformação é só. É provavelmente. Isso tem muita chegada que vocêiascente é tão vivido. Vê essa filha no hospital? Como você pode ver... Ela nãoadictuou. E ninguém também deve. Estrela sua resolução. Sua transformação não vai parar aqui. Há desafios mais difíceis que te espera. Se você realmente quer se tornar um Revenant, você tem que tomar um último passo. O Tron... Por favor, Irene está preocupada sobre você. Vá falar com ela. Estava muito preocupada por que você não se levantar. Depois de tudo, tantas pessoas antes de você. Vejo tantas pessoas não se levantar. Mesmo a pessoa mais saudável sentiria triste. Eu ouvi que você vai levar o próximo desafio. Cuidado de você. Especialmente Bonus. Venha para você. 글ou. Especialmente lithico. Atenção! Certo! Acredite o teste final! Certo! Acredite o teste final! Certo! 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 Ficou bacana, mano! Certo, Revenant! Você vai absorver forças de lama. Como se não manténs amp minority Você vai se tornando completamente infectado. Aqui é a Rachel. Beleza, Rachel! Prontinho, a gente vai ganhar um veículo agora sim. A gente completou aqui a... Se você não escolheu essa opção aqui do... Do Renavent, né? Você não vai fazer essa parte aqui do tutorial, tá? Essa daqui eu tô gravando justamente por conta disso. Porque... Caso você escolher o personagem normal... Beleza, confirmo. Aí você já vai cair direto pra essa parte aqui. Não vai aparecer aquela evento lá pra você, tá? Vambora aqui pegar a motinha agora. A gente vai ir pra nossa base, tá? Nossa camp. Não, camp não, né? Caso você estiver precisando de uma camp aí, galera. Descrição. Vai ter o link aí do grupo do WhatsApp, beleza? É só falar com o Vini lá, que é o líder da camp. Tem no... No novo servidor, Newland. Aqui ainda não temos nenhuma camp não, tá? Nesse servidor aqui, esse servidor novo. Tô criando uma conta do zero aqui. Pra trazer o conteúdo pra vocês aí. Desde o começo, tá? Mas a nossa camp mesmo, ela tá em peso lá no Newland. Tem no Belisk também, mas tá em peso no Newland. Prontinho, chegamos aqui, tá? Deixa... Pra abrir a porta aqui pra gente. Qual que é a fita? Pronto, abriu. Como você está chegando? Como você está indo? Você não pode sobreviver bem sem uma casa. Segue-me! Parece bem adequado. Relaxa. Sempre há um caminho. Relaxa. Parece que ainda há um caminho para ir. Como eu vou fazer algo para comer primeiro? Eu estou sem arma aqui, né? Vamos ver se eu tenho um machado. Eu acho que não tenho nada. Olha que da hora, mano. Ah, tem essa habilidade que eu estou aprendendo a utilizar aqui da habilidade, tá? Vamos ver aqui. Ah, moleque! Muito louco isso aqui, tá, galera? A gente ainda está aprendendo a mexer aqui, mano. Muito bom. Gostei. Vamos voltar aqui e fazer uma comidinha. Espera aí. A gente precisa primeiro colocar essas coisas aqui, né? Pronto. Return. Ih, rapaz. A gente precisa falar com ele aqui, ó. Ah, eu já acendi a fogo. Você está bem habilidade. Eu tenho algumas minhas de lá. Fazer mais um. Ah, tem que fazer mais um. Perfeito. Concluiu. Agora a gente vai entregar. Deixa eu ver. Vamos comer aqui, tá? Ai, ui. Deixa eu me formalizar aqui com os botões. sobr iconic. Ok. Beleza, agora a gente precisa pegar mais materiais aqui. Opa! Oh, ha, ha! Mudou bastante, mano. o game aqui tá perfeito vamos pegar tudo ok para vamos voltar lá para a cabine eu acho que já perceberei que eu não sou muito bom inglês né a gente como eu já joguei tutorial algumas vezes a gente já sabe assim mais ou menos como é que faz tá é ctrl b beleza por litúria colocar aqui as coisas que está pedindo pode colocar em qualquer local vamos colocar não pode não tem a setinha aqui ó o mauve perfeito ok ok pode fechar isso aqui o que a gente precisa colocar agora ctrl b peraí a gente precisa craftar isso daqui tá colocar isso daqui aí perfeito pegamos tudo agora a gente é que apareceu ctrl b ali é e meio que perguntei colocar essa porta aqui agora deixa só ver onde que ela tá peraí não não para falar a verdade a gente precisa conversar com ele primeiro conversar que tá pedindo aqui para a gente conversar com ele e aí e aí e aí beleza agora sim tá a gente ganhou os itens aqui para ver como é que ela tá colocando lá e aí é perfeito e aí e aí e aí tudo bola vamos fechar aqui para ver o que está pedindo para ele te fazer Ó, tá pedindo pra gente colocar ali na... Outro recurso. Aqui, ó. Fecha, ele pede aqui certinho pra gente fazer, tá? Esse pequeno tutorial aqui é meu chatinho mesmo. Tá? Aí, perfeito. Agora aqui, deixa eu ver... Não, tá certo, não. Tá certo. Tá certo, deixa assim, né? Perfeito. Agora tá pedindo pra gente colocar outra coisa aqui. Deixa eu ver se já tá aqui. Aqui, ó. Perfeito. Fecha. Ué, não foi... Ih, rapaz. Foi ao contrário o negócio aqui, ó. É, só vim aqui, ó. Não tá dando pra mover, não. Deixa eu ver. Não tá dando pra mover, não. Depois a gente faz isso aqui. Precisa colocar logo torto, o negócio. Agora vamos colocar aqui na parte de baixo, beleza? Tem aqui, ó. Coloca o B. Deve ver que eu coloquei certo o negócio da ideira, né? Tá, mas não. Perfeito. Já concluímos aqui. Fecha. Colocar a porta agora, né? Vamos ver se eu tenho a porta aqui. Eu vou ter que craftar ela. Aí. Aí. Não acredito, ó. O cachorro tá bem aqui em cima, acredita? Vem pra cá, cachorro. Não acredito que o cachorro tá bem em cima e eu não consigo colocar. Deixa eu trair o cachorro pra cá. Pra falar a verdade, galera, eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Pronto, ó. Cachorro de guarda. Ah, pronto. Agora você vai me atrapalhar aqui. Certo, vamos concluir... Ah, não vai atrapalhar o quê? Olha ele aqui, ó. Vamos lá, porta. Agora foi. Precisa de... Precisa de... Precisa de... Zera, né, mano? Vai, coloca a do zero, hein? Só pra poder... Fechar. Pra falar com a Rachel. Como está indo? Você está indo? Você está indo? Você está indo? Primeiro, você precisa fazer um pedaço de equipamento para você. Setue sua estaciona de equipamento e use-la para craftar um pedaço de equipamento. Beleza. Vou colocar a máquina de fórmula shared. Deixa assim, depois a gente muda. E agora colocar o gabinete, tá? Perfeito. Tá, agora a gente vai usar aqui pra fazer uma jaqueta. Castar a nossa primeira jaqueta aí. Perfeito, ó. Já está até com a jaqueta. Eu preferi a outra. Ah, eu preferi a outra. Vamos voltar e falar com ela. Certo. Vamos ver a próxima missão aí. Ok, vamos lá ir pro helicóptero, né? Está pedindo pra gente ir pra lá. Vamos ver o que está pedindo pra gente fazer agora. Tá, agora a gente vai precisar ir lá pra cidade, tá? Vai pedir pra gente ir cá. Chegamos aqui, agora a gente vai lá falar com o Arold. Vai fazer mais missões aqui do Relevante, a cidade do caos. Vai ter que entrar lá e fazer as missões lá embaixo, tá? Pronto, já vamos desbloquear aqui a porta. Bora descer, tá, galera? Ó, bem legal aqui. Prontinho. Opa, desce, desce, desce. Desce, desce. Vamos lá pra cidade. Prontinho, chegamos aqui. Tem um mini mapa ali pra mostrar pra gente, mas a gente já sabe pra onde tem que ir. Opa, pera, tem um carinha aqui pra ir pra lá. Beleza, tem que mostrar aqui. Eu já sei onde ele está, mas tem que mostrar pra mim onde ele está, né? Haha, não tem problema não. Vamos lá. Agora a gente vai ter que seguir ele, né? Corre, corre Opa, que vai seguir os ponteiros aqui Opa, parou Tá, vamos falar com ela aqui agora Olá Olá Pronto, vamos embora Aqui eles não colocaram as vozes, mano Só no comecinho mesmo Aí, vamos entrar aqui Olha lá, começa Perfeito, já foi Retorna aqui pra ele E meu brother Vamos seguir ele de novo Agora a gente vai lá pros confins do mundo A grande árvore A grande árvore deco A do Ocarina of Time Beleza, a gente vai ter que chegar até ali, tá Vamos lá Vamos escolher esta opção aqui que tá mandando a gente escolher Beleza, prontinho Fecha E continuar seguindo aqui o Sasuke E continuar seguindo aqui o Sasuke Sasuke cano Não precisa seguir ele, né mano Só a gente seguir a setinha aqui até falar pra ele parar Ui, me deixou pra trás Me deixou pra trás Vou ter que esperar que eu O elevador Olha o Elias ali Chegou o elevador Vambora Subir Prontinho, vamos lá de volta Vamos subir ali pro A gente tem que falar com ele lá em cima Beleza, e aí mano Mano, esse jogo é que ele devia estar totalmente em português, tá Beleza, conseguimos aqui uma chave Beleza, survival manual Agora a gente vai ter que ir pra lá Temos também um arc flash aqui também já Tá, galera Aprende que eu vou colocar a moto aqui Pra se dar Chegamos aqui Agora vamos pegar o helicóptero aqui pra gente poder estar Vamos lá pra área Demarcada Beleza Novo lugar de desbloquear A gente vai precisar cumprir aqui Alguns objetivos Galera, eu vou deixar o vídeo bem grandão aí Mas fazendo as missões Tudo Comentem o que vocês acham, tá Se vocês gostam assim de vídeos longos Vídeos mais curtos Beleza E se vocês observarem aqui Galera, a gente desbloqueou aqui Um manual de sobrevivência Tá, ó Vai clicar aqui Já tá pedindo pra gente fazer, ó Pedindo as missões Pra gente poder estar fazendo aqui Do manual de sobrevivência Já as primeiras missões Então eu vou fazer o seguinte, galera Como a gente já concluiu Então as missões Tudo inicial aqui do jogo Eu vou finalizar o vídeo por aqui Beleza Agora eu conto aí Com a ajuda de vocês Se vocês quiserem que eu traga Que continue trazendo essas missões Aqui pra vocês Desde o zero Vamos lembrar que já tenho tudo gravado Essas missões aqui Nas minhas outras playlists Tá Que vai estar aí na descrição Pra você poder acompanhar Essa daqui é a nova Se você quiser que eu inicie aí E continue trazendo esse conteúdo Aqui pra vocês Deixe aí seu comentário no vídeo Beleza Não esqueça a sua avaliação Que é muito importante Se você não gostou também O importante é você avaliar Pois o YouTube Ele funciona dessa maneira Quanto mais avaliações Pode ser positivas Ou negativas Ele vai impulsionar O vídeo aí Beleza Então é muito importante Que mesmo que você não gostou do vídeo E assistiu até aqui Provavelmente se você assistiu Até que você gostou Deixe a sua avaliação aí Que é muito importante Beleza E aí eu trago o conteúdo Pra vocês aqui No próximo vídeo Então um grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí